Atenção pro breakout com o DZilla! Uh! 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 Papai chegou! Uh! 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 Com vocês, o rei da putaria! Mr. Catra! Um! Que é o melhor! Vem bagá! Vem, 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 vem Go, go, go Humildade é disciplina Humildade é disciplina, sem neuróis, sem caô A festa vai começar porque o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser Vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser É a senhora Que Deus abençoe a todos Aleluia, aleluia, bem conto Aleluia, pequeno eu sou Aleluia, pequeno eu sou Aleluia, querom conlu Aleluia, deem que a chapada Aleluia, bem nevenerino Aleluia, bem tomfumarol Aleluia, bem nevenerino O Senhor é meu pastor Com Deus nada faltará Nada, nunca faltará O Senhor é meu pastor É isso aí Só quem acredita em Deus, grita eu Quem acredita em Deus, grita eu Quem acredita em Deus, grita eu Pra aquele que tá na escuridão Se vende por qualquer papel Pra aquele que tá na angústia Eu canto Se tá se afastando da luz Da cegada presença O que parece remédio Matando mais que doença Pensa que é muito esperto, é É o que todo mundo diz Tá longe do ser tua Tá longe de ser feliz Todo mundo sabe, irmão Que o mais sábio foi Salomão Segue em Constantino Pro mundo da vacilação Certo passa pelo errado Infecciona a ferida Tive que ressuscitar Pra saber da verdade da vida Pra viver na natureza Com Deus na sua presença Nos criou com amor Sua imagem semelhança E colocou com pureza No fundo do meu coração Só quem acredita em Deus Bate na palma da mão Acredita em Deus Na palma da mão Acredita em Deus Bate na palma da mão Acredita em Deus Não tem superstição Não tem religião Tem não Tem não Tem não Sequência da vida louca Sequência da vida louca Sequência da vida louca Amar É poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Aê irmão Humildade e disciplina Só pra você ter Curando o mar bolado Giz, 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 giz É pra justiça Se o baile rola Quem é contra mete o pé Vem agudir Com paz, amor e muita fé Sem violência Só chega e fala que é nóis Senhoras e senhores A partir de agora Aula de funk Aula de funk Eu aprendi assim Todo mundo com a mão pro alto Para-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Viva Cidinho Para-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá E o morro da ideia Que quer? Por que? Diz aí Como é que é? Mas vai subir ali no morro Não, não, não tem mole Eu dou o maior conceito E o morro do neném Glorifica Viva meu parceiro toca Quem tá feliz é Mas eu só quero ser feliz E poder minha E ter a consciência Mas eu só quero Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência E o morro do neném O pensamento É o fundamento que leva a pessoa a tomar atitude Do pensamento Vem a criatividade Que nada é Sem a imaginação Essa ideia Foi passada pra mim Um moleque lá embaixo do lado do Barçal da Santista Tá ligado? Ele mandou o dia ratinho levar esse som lá em casa E eu digo Imagina nós de Megane Onde se entrou em Valeu, voz do charme De quem manda na cais E no final é só Não, 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 não Imagina nós de Megane DVD do Classe A Isso é pra que todo mundo celebre Só tem gostosa Aqui em Porto Alegre Pode dar o barro, meu mano É só em série Demorou Todo mundo sabe Mas eu vou repetir como é que é Dinheiro, traz dinheiro Dinheiro, não, lança Com o bacalho, então já é Tô de olhar Tô de vai Imagina nós de Megane Invadindo os pais Mas se o Sandrimandana cai E no final é só lotar de cem Ô simpático Ô simpático 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 Ô simpático Mas com o marra de cão Vem um vacilão De bobeira no movimento Seguem tamangando Amassando a sacando Já tamo ligado no procedimento Simpático Ô bruto Prato justo Dos irmãos eles fazem Errado vira certo Se acha esperto Fortalece Que é demais O tempo é um remédio Proceder Se mostra pra dia a dia A cachorra da simpatia Tá virando epidemia Eu falei uma vez Tô bolado Novamente vou falar Pagou na safada O irmão tá ligado Eu digo Cuidado comigo Meu bom de bola Não perigo Comédia fudido Garoto mentido Carlos cheira de bandido Ele vive na sombra Do patrão Na grata Vagapura Sua profissão E corpo de ganância A missão Simpatia Comédia Diz quem é Ô simpático 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 Ô simpático Para de fumar Meninas Vocês gostam de funk Ela gostam de funk Ela é a balada Ela curte a noite É o bebê Tá rolando de novo Com as amigas Se a volta vai casar o amanhecer Fica a vida tão intensamente Nós não vemos maldade É a solução A gente ama Mas não vemos de efeito Meu caro Meu caro Caralho Você sabe que me amam louco Há alguém tão especial Eu não posso acreditar que eu encontrei você It's over Baby, please stay with me All you all I need Vai começar a putaria Rapaziada Na disciplina Antes da putaria Compretei essa rima Temos que ser educados Temos que ter etiqueta Quando sim vai pedir pra gato um pouco de Muita, muita educação Muita etiqueta Quando sim vai pedir pra gato um pouco de Meninas Agora é pra vocês, ó Hoje eu tô bolado Meu dia foi estressante Eu vou ser mal educado Hoje eu vou ser deselegante Eu não vou pedir licença Porque elas tão gostando Isso aqui tá um tesão Eu vou passando e vou sarrando Sarrando Que delícia Que delícia Vou passando e vou sarrando 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 Vai se empinando quando ver o negão chegando Vou passando e vou sarrando Aí eu vejo que quem manda nessa porra são as meninas Atenção meninas Vai continuar a farra Com tesão empina Muda e continua Sarra Vem Sarra, sarra, sarra empina Sarra, sarra empina Sarra, sarra Isso meninas Sarra Que delícia Sarra, sarra, sarra empina Sarra, 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 sarra Senta, 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 sent Ela tá que tá, ela tá que tá, ela tá que tá, doidinha pra, doidinha pra, doidinha Atenção meninas, só pra começar, abre a boca e faz barulho aquela que tá querendo dar Muito bem, bom saber, bom saber, bom saber, bom saber Bom saber Pretinha Só as pretinhas Vai pretinha, vai pretinha, vai pretinha, vai Vai pretinha, vai pretinha, vai pretinha, vai Vai pretinha, vai pretinha, vai pretinha, vai Vamos lá, gostosa Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Ela tá, ela tá, ela tá aqui, tá Dois, 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 dois Moreninha Como é que cê tá? Como é que cê tá? Como é que cê tá? Tá tarada, tá tarada Ai, tag, 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 tag Ela tá, ela tá, ela tá, ela tá, ela Glorinha Toda rosadinha Vai, vem, vai, vem, vai, vem Rosada, rosada, vai, rosada, rosada Vem, rosada, rosada, vai, vem Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Ela tá, ela tá, ela tá, ela tá, ela Doisinha pra Não posso esquecer das ruivas, né Pra pretinha, pra lorinha, pra morinha e pra morena Faz por merecer Faz por merecer Eu invado o seu e você vem no meu esquema Faz por merecer Pretinha, lorinha, ruivinha, morena Pretinha, lorinha, ruivinha, morena Faz por merecer Sujeito homem tem que ter palavra nessa porra Homem que não tem palavra pra mim é cuzão Por isso que eu digo legal, olha só Eu não dou ideia torta Sou doida, sou doida e arreta Se tudo der certo Se tudo der certo Hoje vai, vai Hoje vai Festa do papai Só pra quem pode Festa classe A É só pra quem pode Meninas empinem a bunda Que é o aquecimento do plano de roda Empinar, 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 empinar Essa eu fiz de uma forma linda e bela O Zé e o Impala vai ser simples, amor O Zé e o Impala vai ser gelas Pras gatas que moram no asfalto E as gatas que moram na favela Passa nela, passa nela, bazu na cara dela Passa nela, passa nela, vem, gala, gala Só quatro palavras te fazem feliz na cama Só quatro palavras te fazem feliz na cama Chora, grita, geme, mama Chora, grita, geme Chora, grita, geme Chora, grita, geme Rebo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por mais que pareça difícil, certo é sempre mais fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Oh, sometimes I got a good feeling Oh, sometimes I got a good feeling Oh, sometimes I got a good feeling No, 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 no Valeu rapaziada, o bagulho é desse jeito Pra as meninas muito carinho, pros irmãos muito respeito Pra finalizar, geral pode acreditar Que o senhor é meu pastor Porque é daí que vem a fé Daí que vem a devoção Só quem acredita em Deus bate na palma da mão Valeu rapaziada, sem neurônio tem caô Palmas é só pra quem merece Palmas pro nosso senhor Pra finalizar, na diplomacia Viva o amor e viva a putaria Obrigado Muito obrigado Nível A Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado rapaziada por esse evento maravilhoso Agora faz barulho Só quem quer gozar gostoso Só pra finalizar Só pra finalizar É o desejo do Catra Fiel Que depois do evento Vai todo mundo dormir no motel Música